Nos últimos dias, nós aqui no Extremo Sul, estamos sofrendo com alto índice de chuvas aqui na região. E nós viemos até o centro de Teixeira de Freitas saber como é que o comércio tem se virado para superar esse alto índice de chuva, os alagamentos, principalmente aqui nas imediações do shopping do centro da cidade. Rapaz, é um pouco difícil, né? Porque quando chove assim o pessoal não sai de casa. Para não que é comerciante, dá uma caída bastante no comércio. Entendeu? E para outros aí, principalmente para os lojistas, né? Pessoal do shopping aí que passa uma dificuldade muito grande com a chuva e com as águas. E é isso aí. Está sendo bastante ruim por isso, porque o movimento está diminuindo, porque o povo já está acostumado. O que formou para chover é o risco de alagamento. Aí então o povo já evita vir para cap shopping. Aí então as vendas aqui dão uma caída bastante. E como é que vocês estão fazendo para superar essa problemática? Aqui a gente até fez uma contenção ali na porta para evitar a chuva, só que ainda fica aquele risco. Pega os produtos, sobe e coloca em um lugar mais alto, porque se chover a mais e passar essa contenção, aloja toda alaga. Olha, aqui onde eu trabalho, toda vez que chove é a mesma coisa. Alaga, fica ruim o esgoto. Sobe, aí dificulta os pacientes a entrar e a gente fica um tempão parado na clínica sem poder trabalhar e tendo um prejuízo, né? Toda vez que chove, que alaga, não tem como ninguém entrar e nem a gente sair também. Aí fica ruim, atrapalha o comércio, o shopping também alaga todo, o pessoal tem um prejuízo. Até que esses dias agora a água não chegou a entrar muito, né? Mas quando entra também, há um prejuízo danado para o comércio. E como é que vocês fazem para superar esses obstáculos? É complicado, porque a gente não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer, a gente está na espera de muito tempo, aí reúne todo mundo no shopping, chama todo mundo, fala Ah, vamos fazer a reunião, vamos consertar. Entra prefeito, sai prefeito e continua. Ninguém conserta, ninguém mexe, aí o comércio está ficando um prejuízo muito grande. Ninguém resolve nada, ninguém resolve nada. Continua a mesma coisa, vamos mexer, não resolve, não resolve. O esgoto fica a céu aberto aí, fica ruim, doenças, essas coisas tudo, complicado aqui. Vale lembrar que as águas das chuvas são grandes vetores de doenças como a leptospirose, que é causada pela urina dos ratos, além de criar poças que são excelentes focos do mosquito Aedes aegypti, causador de arboviroses como a dengue, chikungunya e zika vírus. Portanto, é dever de todos fazer a manutenção dos seus centros comerciais e áreas comuns para evitarmos a proliferação de doenças.